Oi pessoal, meu nome é Júlia e eu faço parte aqui do time Tangerino. Fiquem ligados que nesse vídeo da série Me Explica Aí, nós vamos falar sobre os principais tipos de absenteísmo e vamos te ensinar a calcular. Vamos juntos? Se você gosta de conteúdo sobre gestão de pessoas, recursos humanos ou departamento pessoal, se inscreva em nosso canal. O absenteísmo pode ser definido como a ausência temporária do colaborador ao trabalho, seja pelas faltas justificadas, injustificadas, atrasos ou saídas de urgência. Isso pode gerar prejuízos financeiros à empresa e indicar que algo não vai bem, como problemas relacionados ao time, à gestão ou motivação baixa. Outra questão é que quando um colaborador falta, o trabalho daquele profissional precisa ser realizado por outra pessoa da equipe para não gerar atrasos, certo? Dessa forma, é provável que haja uma sobrecarga de trabalho. De acordo com a legislação, o absenteísmo pode ser caracterizado por faltas sem justificativa, atrasos e saídas antecipadas, suspensões disciplinares, atestados médicos por doenças comuns, ocupacionais ou acidentes de trabalho, atestados médicos parciais ou integrais para acompanhar os filhos. Mas a gente sabe que outros fatores são levados em conta quando o colaborador falta ao trabalho, tais como más condições de trabalho, falta de segurança e situações que geram riscos, bullying entre os colegas ou discriminação, assédio entre liderança e colaborador, seja ele moral ou sexual, e questões familiares. Além de prejudicar o desempenho profissional, o absenteísmo no trabalho traz consequências para toda a equipe, uma vez que a produtividade e o clima organizacional dos colaboradores dependem de todos. Por isso, é importante combater a taxa de absenteísmo, pois assim você consegue analisar os pontos de melhoria na empresa, além de prever os possíveis prejuízos financeiros. Vamos às contas. O primeiro passo para você calcular o absenteísmo da sua empresa é somar a quantidade total de horas que cada colaborador deveria cumprir no mês. Por exemplo, se você tem 10 colaboradores que trabalham 8 horas diárias durante 22 dias no mês, o total de horas trabalhadas seria 1.760. Após esse levantamento, você vai contabilizar a quantidade de horas de ausência durante o mês, considerando atrasos, saídas antecipadas e faltas parciais ou totais. Faça o cálculo individual de minutos ou horas que cada colaborador faltou e depois some todos os resultados. Depois aplique os dados da fórmula que aparece aqui na tela. Pronto, você já tem o resultado. Fique atento, pois quanto maior for o índice de absenteísmo na sua empresa, maior o prejuízo financeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de conteúdos como esse. Quer conhecer mais sobre gestão de pessoas? Confira o blog Tangerino. O link está na descrição. Tchau. 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 Obrigado.